Música Bem pessoal, o feijão faz parte das nossas refeições diárias e por isso de vez em quando a gente precisa variar hoje eu vou sugerir o feijão com carne serenada aqui eu já tenho a carne serenada cortada essa carne aqui é a fraldinha não precisa temperar porque ela já é temperada na hora de serenar o primeiro passo é fritar essa carne então aqui eu já tenho uma panela no fogo vou colocar um pouquinho de banho não vou colocar muito porque a carne tem gordura então eu vou colocar essa banha aqui é banha de porco, viu gente? eu falei banha mas não falei de que é banha de porco colocou a carne eu vou misturar e vou deixar ela fritar Música Bom gente, aqui a carne já fritou vou mostrar para vocês como que ela ficou pode observar que ela diminuiu de volume tá vendo? soltou bastante gordura porque a carne estava bem gorda então a gente vai ter que retirar esse excesso de gordura aqui não vou deixar tempo demais então ela vai ficar muito seca se for uma carne que for muito dura aí tem que cozinhar, viu? senão fica aquela carne dura tirar todo o excesso aqui tá na época do inverno, né? a gente consome muita coisa calórica só que excesso demais também não dá, né? pronto, já retirei o excesso de gordura agora eu vou colocar aqui alho picado colocar bastante porque o alho dá sabor vou deixar ele dourar dourou o alho então agora a gente já pode acrescentar o caldo do feijão pode observar que eu deixei ele com bastante caldo porque primeiro eu vou colocar só o caldo pra gente deixar ferver um pouquinho pra essa carne ficar mais macia depois eu acrescento o feijão não vou pôr agora porque senão ele passa do ponto aí fica desmanchando não fica bonito quando ele ferver junto aí ele vai encorpar vai ficar mais bonito por enquanto eu vou deixar só o caldo vou deixar ferver quando a carne estiver mais macia aí eu volto pra gente acrescentar o feijão bom gente eu deixei ferver por volta de 15 minutos então a carne já cozinhou tá bem macia vou mostrar aqui pra vocês pode observar que o caldo encorpou nesse período tá vendo secou um pouquinho da água dele também a carne já tá bem mais macia então aqui eu já vou acrescentar o feijão cozido vou misturar tá vendo que o feijão tá inteiro por isso que eu não quis colocar ele porque senão ele ia desmanchar e ia ficar feio agora aqui eu vou colocar louro em pó vou misturar pimenta do reino e uma pimentinha bode da laranjada aqui do quintal de casa ó vou misturar misturou eu já vou olhar aqui o tempero porque nesse período que ferveu o sal da carne passou né, pro caldo vou colocar só uma pitadinha de sal porque senão vai salgar vou misturar e vou deixar ferver que é pro caldo encorpar mais um pouco bem pessoal deixei mais 10 minutos então agora já tá no ponto que eu queria vou mostrar aqui pra vocês pode observar que o caldo tá bem concentrado tá vendo eu gosto de deixar ferver bastante pra ele ficar dessa forma o feijão não desmanchou tá inteiro então aqui já tá no ponto pra finalizar agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde quem não quiser colocar o cheiro verde pode deixar do jeito que tá viu ó, vou misturar misturou o cheiro verde agora eu vou retirar a panela do fogo aí é só preparar aquele arrozinho branco e já tá prontinho pra servir e já tá prontinho Obrigado.